Proposta de intervenção perfeita vem comigo. Oi, Reda alunos, tudo bem? Eu sou a Shai, profe de português aqui do Redação Online e hoje eu vou te ajudar com a proposta de redação do Enem. Você já assistiu comigo um vídeo aqui no canal em que eu te mostro o que precisa ter em cada parágrafo de introdução, de desenvolvimento dos dois e de conclusão, tá? Mas hoje eu quero conversar contigo o que você vai escrever, colocar as ideias, como você vai pensar na proposta de intervenção. Afinal, a proposta de intervenção é a competência 5 da redação do Enem. Ela vale 200 pontos, ou seja, ela vale 20% de toda a sua nota e você precisa dar atenção. Aproveita que você está aqui comigo, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para você ficar sempre por dentro e juntinho comigo para a gente chegar junto aí nessa redação. Nota mil, que estão esperadas por você, que estão esperadas por mim e eu quero reagir a essa redação, quem sabe, depois do próximo Enem, depois da próxima prova. Se você não assistiu ainda o vídeo em que eu te mostro o que você escreve em cada parágrafo, já clica aqui embaixo, assiste e depois volta para cá, tá bom? Porque eu quero que a gente tenha aí uma continuidade nos seus estudos. Se você está legal já em relação ao que você faz em cada parágrafo, beleza, vamos pensar na proposta de intervenção. Chai, o que é isso? O que é uma proposta de intervenção? O nome mesmo já diz, você vai propor alguma coisa que vai intervir no problema. Se você lembrar, tá? Eu já te falei isso várias vezes também, que a redação do Enem traz um problema social, sempre. Um problema social que teve na mídia, um problema social que está acontecendo no Brasil, um problema recorrente e que, no momento, não está sendo solucionado. Ou, se está sendo solucionado, está muito pouco ainda o que está acontecendo. É algo que não está legal na sociedade. Então, você vai vir propor, veja bem, propor algo que vai intervir. Por isso, o nome é proposta de intervenção. Dentro da proposta de intervenção, precisam de vários elementos que te ajudem a construir uma ideia, a argumentar, a relacionar. Então, tudo aquilo que você fez no percurso da sua redação, ele finaliza na proposta de intervenção. Lembrando também, eu gosto sempre de deixar bem claro, que ela precisa encantar o seu corretor. Por que, Shai, que ela precisa encantar o corretor? Ele é a última coisa que o corretor lê antes de dar a sua nota. Por isso, a responsabilidade que tem aí, cara, na proposta de intervenção, o corretor lê a sua proposta por último. Então, ele está fresquinho ali na cabeça dele. Além disso, a primeira coisa que eu quero é que você pense em relação à proposta de intervenção. Ela precisa articular com tudo que você falou antes. Ela precisa estar conectada. Pensa assim, pensa na estrutura da redação. Você tem introdução, dois parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. O problema que você colocou lá na sua introdução, pula, ela tem que estar sendo solucionada na sua conclusão, na sua proposta. Então, o seu texto vai virar um círculo fechado por completo. Você expôs um problema, você argumentou, você disse por que aquilo de fato é um problema, você mostrou por que você acredita ser um problema, como ele acontece, o que tem ocorrido na sociedade. Quem fala desse problema, suas citações, temas relacionados, quando você cita um filme, um livro, uma série, E aí você vem agora intervindo e pensando em como solucionar. Xai, eu tenho que salvar o mundo da minha redação? Não, você não vai salvar o mundo, mas você vai ajudar com um meio para que esse problema seja solucionado. E aí entra essa primeira dica, que é em relação à sua articulação. Por que eu falei tudo isso? Para que você pense que aquilo que você colocou de problema é a sua base para a solução, ou seja, tudo que você propor de solução tem que estar correlacionado com o seu problema, com a maneira como você expôs o tema, tá? Não adianta você colocar uma solução viável, mas que ela não se conecta com tudo aquilo que você falou. Então, a primeira coisa, eu quero que você observe se o que você expôs, tá? Está relacionado com o que você está colocando para intervir no problema. Essa é a primeira situação. Uma vez que o texto é totalmente conectado, a sua articulação tem que estar bem ligadinha aí com o problema que você expôs. A minha segunda dica está baseada em quatro elementos. O primeiro deles, o quê? O segundo, como? O terceiro, quem? E o quarto, pra quê? Então, com esses quatro elementos, que o primeiro é o quê? O que significa esse o quê, Shai? A ação. Então, a ação que você vai propor, a ação que você vai lançar, tá? Uma ação viável de acontecer, uma ação possível de acontecer. O segundo da lista é quem? Ou seja, quem vai realizar aquela ação que você falou anteriormente? E aí, nós podemos apelar para os gomifes, né? Governos, ONG, Estado, Município, Mídias, Família. Tudo isso que vai te ajudar a quem tentar fazer a ação, tá? Então, você pensa, primeiro, o quê que é a ação? Aí, depois, você tem que pensar, quem vai realizar essa ação? Só depois você entra no como, ou seja, o detalhamento. Primeiro, você já tem o que vai ser feito, depois você vai ter quem vai fazer. E agora, você coloca a cabecinha para pensar em como isso vai ser feito. E só por fim, você pensa pra quê? Qual é a finalidade? E aí, eu te dou uma dica dentro dessa finalidade que é não diga que o problema vai ser erradicado, que ele vai ser eliminado, que isso não vai mais acontecer. Ele vai ser atenuado, ele vai ser remediado, ele vai caminhar para a solução, mas ele não vai ser finito por uma única ação. Até porque a gente tem que pensar, às vezes, na questão de tempo, né? Maturidade, como que algo se resolve. Então, articulei, consegui propor quem, o quê, como, detalhei, pra quê. Eu tenho que sair do óbvio, tá? Ah, eu vou colocar que são as mídias, né? Por campanhas de mídia, quais mídias? Sai do óbvio. Mídias é óbvio. As pessoas vão me colocar, tá certo? Tá certo, mas é óbvio. Como que você faz para sair do óbvio? Mídias, tráfego, Instagram, YouTube, o novo TikTok. Quais redes sociais você poderia colocar, por exemplo, para ajudar o governo com as mídias? Quais tipos de campanha? Quem pode realizar a aprovação desse projeto, caso você coloque que um projeto tem que ser votado? É pelo Senado? É o deputado? É no governo, ali, os vereadores? É de tangência do prefeito? Do governador? Você vai jogar para os municípios? Você vai jogar para o governo federal? E aí? Saia do óbvio. Saia de dizer que as autoridades, que os ministérios... Pense também no micro, né? Quem? Porque você pensa tudo macro, macro. Ah, e há as autoridades, os políticos. Mas quem? O quê? Mas quem? O quê? Como? E quando isso vai ser resolvido? E a minha terceira grande dica é que você finalize, tá? Com alguma fala que chame a atenção, com alguma citação que chame a atenção. Chai, mas eu já ouvi falar que não se coloca citação na conclusão. Realmente, não é o mais indicado. A menos que seja nas últimas duas linhas, só para fazer uma metáfora e se conectar com alguma ideia que você iniciou. Ou se você iniciou com uma citação, você retoma. Você pode dizer, por exemplo, que o caso que você citou do determinado filme lá no início, que ele, assim, não se repita para as futuras gerações. Esse é um belo exemplo que você coloca uma metáfora, finaliza e conecta todo o seu texto. Não esquece que a sua proposta de intervenção, ela vale 200 pontos. 20% da sua nota. Então, fica bem ligadinho, presta atenção, coloca amor, carinho e emoção na sua finalização. Lembra que o corretor quer muito ler a sua proposta, porque ali mostra, afinal, para que você está fazendo o Enem. Para passar? Sim, para passar. Mas também porque você é um ser humano melhor que ajuda, de alguma forma, o Brasil com seus problemas sociais. Eu te aguardo aqui no próximo vídeo. Não esquece, pega as dicas, anota, pratica. Entra lá na nossa plataforma de correção de redação. Pratica muita redação, porque a gente vai te ajudar a corrigir e chegar na nota mil. Te aguardo no próximo vídeo. Um beijo, 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 beijo.